Música Quero ver, quero ver Você me olhar nos olhos e dizer Que eu não conheço você Quero ver, quero ver Você me olhar nos olhos e dizer Que eu não conheço você Quero ver, quero ver Você me olhar nos olhos e dizer Que eu não conheço você Quero ver, quero ver Você me olhar nos olhos e dizer Que eu não conheço você Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Você me olhar nos olhos e dizer Que eu não conheço você Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver